Há cinco anos morando em Israel, Rodrigo, que tem 30 anos, viu a vida mudar com a pandemia. Enfrentou três lockdowns. Ficou em casa, acho que três semanas, sem sair de casa. Eu saí de casa para ir no supermercado e voltava. Assim, não saí de casa para nada mais. Uma semana depois de tomar a segunda dose da vacina, ele recebeu o passaporte verde no celular. E a vida da família foi voltando ao normal. Viagens, visitas, as máscaras continuam obrigatórias nos lugares públicos. Agora as pessoas já podem frequentar espaços fechados, mas ainda sem comer nem beber. Poder entrar na academia, poder entrar no cinema, ainda que não possa comer pipoca, mas eu acho que é voltar à vida. Israel já tem mais de 50% da população imunizada com a segunda dose. Um estudo mostra que as hospitalizações caíram 87% e os casos graves 92% entre os vacinados. O país conta com um sistema público de saúde informatizado, comprou cedo as vacinas. E tem um exemplo que veio de cima, quando o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, tomou a vacina ainda em dezembro. Em Israel, tal qual o Brasil ou outros países, também há negacionistas. E o primeiro-ministro, por várias vezes, foi à televisão, foi às redes sociais, para dizer que a vacinação é, sim, segura. Se transformou, inclusive, num garoto propaganda da vacina.